Tantan, tantan, tantan. Fala pessoas, e aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo, se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, pra esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino. Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar sobre evolução, tá? Mas assim, não é qualquer coisa da evolução não, tá? Agora, preste atenção. A gente vai falar sobre os mecanismos pré-zigóticos. Mas você pode dizer assim, Andrei, o que é um danado de um mecanismo pré-zigótico? Olha, antes da gente começar a mostrar o que é um mecanismo pré-zigótico, primeiro você vai ter que lembrar daquela parte da evolução que a gente chama de especiação. Lembrem que o mecanismo da especiação é o mecanismo da formação de uma nova espécie, tá? E assim, um indivíduo ou um grupo de indivíduos, eles só podem ser determinados uma espécie nova quando eles atingem o isolamento reprodutivo. O que é atingir o isolamento reprodutivo? É quando eles não conseguem mais se reproduzir com ninguém. Porque lembrem que quando a gente trabalha lá na taxonomia o conceito de espécie, pra você determinar que um indivíduo tem a mesma espécie do outro, pra você determinar que eles são da mesma espécie, eles têm que ter semelhanças morfofisiológicas, tá? Eles têm que conseguir se reproduzirem. Os descendentes que vão nascer dessa reprodução têm que ser descendentes férteis e eles têm que habitar regiões iguais ou com as mesmas condições, tá? Então, o que é que acontece? Quando você diz que você atinge o isolamento reprodutivo, significa que aquele organismo ali, ele é uma nova espécie. Por quê? Porque ele não consegue mais se reproduzir principalmente com a espécie que deu origem a ele. Ou seja, com a espécie ancestral. E quando a gente trabalha com o danado do isolamento reprodutivo, que é aquele fenômeno em que você não tem mais fluxo gênico, é aquele fenômeno que o indivíduo não consegue mais se reproduzir com o outro, porque o indivíduo se tornou uma nova espécie, quando você trabalha esses tipos de isolamento reprodutivo, ou, como algumas pessoas falam assim, fatores que dificultam a especiação, fatores que dificultam a formação de uma nova espécie, olha pra cá, você vai ter um grupo de isolamento, você vai ter um tipo de isolamento reprodutivo que é chamado de isolamento reprodutivo pré-zigótico ou mecanismos pré-zigóticos. Aí, olha o nome do negócio, tá? Pré-zigótico. Ei, monstro, olha pra mim. Olha o nome do negócio. Pré-zigótico. Pré-antes. Zigótico vem de zigoto. Você sabe que o zigoto é a célula ovo. É a primeira célula de um novo organismo. É aquela celulazinha que é produto da fecundação. Quando você junta gameta masculino com gameta feminino. Quando você junta gameta masculino com gameta feminino, você faz uma fecundação. Quando você faz a fecundação, você forma um zigoto. Aí vê como é o nome do cara, tá? Mecanismo pré-zigótico. Ou seja, é um mecanismo que evita a formação de um zigoto. Se evita a formação de um zigoto, não tem jeito de tu formar uma nova espécie. Esse tipo de isolamento reprodutivo pré-zigótico, não tem jeito de tu conseguir formar uma nova espécie, porque tu não vai conseguir cruzar os indivíduos. Aí vê o que é que vai acontecer. Ó, são os que impedem o contato sexual entre as espécies. Ou seja, você vai pegar indivíduos de espécies diferentes, e esses indivíduos de espécies diferentes, eles não vão conseguir cruzar para tentar formar uma nova espécie, para tentar ocorrer a especiação. Então, esses mecanismos pré-zigóticos, eles são tipos de isolamentos reprodutivos que indivíduos de espécies diferentes não têm contato. Se não tem contato, não tem como tu formar um novo organismo. Mas, ó, ou eles não têm contato, ou então impossibilitam a união dos gametas após o cruzamento. Ou seja, vai que por um acaso do destino tem contato. Beleza, tem contato. Mas, ó, mas os gametas não se juntam. Se os gametas não se juntam, não tem fecundação. Se não tiver fecundação, não tem zigoto. Aí olha pra cá, presta atenção. A gente vai ter tipos, tá? São quatro tipos de mecanismos pré-zigóticos. São quatro tipos de isolamentos pré-zigóticos. Presta atenção. A gente vai ter o isolamento ecológico, o isolamento estacional, o isolamento mecânico e o isolamento etológico. Aí vamos pro parte. Andrei, o que é um isolamento ecológico? Olha, você vai dizer que o isolamento ecológico é aquele isolamento, presta atenção, que duas espécies diferentes, elas não cruzam na tentativa de formar uma nova espécie. Olha pra cá. Porque elas vivem, ó, aqui você vai ter, ó, hábitats, ó, hábitats como eu vou ter hábitats diferentes, eu não vou conseguir cruzar essas espécies diferentes. Por exemplo, imagina que tem uma espécie, ó, que habita à beira da praia. Imagina que tem uma espécie que habita a Antártida. Então, essas duas espécies, elas nunca vão cruzar. Elas nunca vão se cruzar. Porque, sabe o que é que acontece? Elas moram em locais muito diferentes. Como elas moram em locais muito diferentes, em habitats muito diferentes, você vai ter um isolamento reprodutivo ecológico, tá? Não pode esquecer disso. Aí você vai dizer assim, tá, beleza, esse é fácil. E o isolamento estacional? Aí você pode dizer assim, estacional. Olha, estacional, pra você fazer a relação e não errar isso em prova nenhuma, estacional, tu lembra logo de estação. Estação, tu lembra logo de época do ano. Então, quando você diz que o isolamento é estacional, é porque, ó, você vai ter períodos, presta atenção, ó, períodos, reprodutivos, presta atenção, períodos reprodutivos muito diferentes. Você vai ter períodos reprodutivos diferentes. Imagina que você pega uma espécie A e essa espécie A só se reproduz no primeiro semestre. A espécie B só se reproduz no segundo semestre. Então, nunca a espécie A do primeiro semestre com a espécie B do segundo semestre vai se encontrar, vão cruzar e vão tentar formar uma nova espécie. Não tem como eles tentarem formar uma nova espécie. Por quê? Porque os períodos reprodutivos são diferentes. Isso você chama de isolamento reprodutivo estacional. porque a espécie A só consegue se reproduzir com indivíduos da espécie A porque eles só se reproduzem no primeiro semestre e os indivíduos da espécie B só conseguem se reproduzir com indivíduos B porque são na segunda ação do segundo semestre. Eles vão ter um isolamento reprodutivo por causa das épocas reprodutivas. A gente não pode esquecer disso, tá? Então, isolamento estacional. Depois eu vou ter o isolamento mecânico. André, o que é o isolamento mecânico? Olha, o isolamento mecânico é quando você tem presta atenção órgãos ó, órgãos reprodutores ó, órgãos reprodutores diferentes ou seja, você pode até aproximar duas espécies diferentes para que elas tentem se reproduzir e formar uma nova espécie mas elas não vão conseguir copular elas não vão conseguir cruzar porque os órgãos reprodutores são muito diferentes e essa diferença olha pra mim, tá? Essa diferença aqui ó isso aqui geralmente é a diferença na forma ó e na diferença do tamanho forma e tamanho então quando mecanicamente falando os órgãos reprodutores não são compatíveis não tem jeito de tu fazer essa essa reprodução imagina que o cara indói diz assim meu irmão eu queria misturar um elefante com cachorro pequenês como é que um elefante vai cruzar com um cachorro pequenês como é que um elefante macho vai cruzar com um cachorro pequenês fêmea não tem como ter esse cruzamento não tem como ter essa tentativa de cruzamento porque os órgãos reprodutores são totalmente diferentes quanto ao tamanho o indivíduo maior mata o menor no caso desse não tem jeito então quando você tem esse tipo de isolamento que é por causa da forma e do tamanho do órgão reprodutor a gente vai chamar de isolamento mecânico tá e assim o último tipo de isolamento reprodutivo pré-zigótico é o isolamento etológico esse isolamento etológico presta atenção ele está diretamente ligado ó a comportamentos ó a comportamentos diferentes lembrem que quando você tem indivíduos de espécies diferentes eles vão ter comportamentos diferentes ei lá na ecologia a gente chama comportamento de nicho ecológico eles vão ter nichos diferentes então quando você pega dois indivíduos que tem nichos diferentes comportamentos diferentes o macho de uma espécie não vai ser atraído pelo comportamento da fêmea de outra espécie ou a fêmea de uma espécie não vai deixar o macho de outra espécie se aproximar porque o comportamento eles não são agradáveis os comportamentos não agradam esse casal pra tu ter uma ideia em indivíduos da mesma espécie tem vezes que não dá cruzamento natural porque o macho não é atraído pela fêmea ou a fêmea não é atraído pelo macho por causa do comportamento imagine indivíduos de espécies diferentes indivíduos de espécies diferentes as diferenças comportamentais as diferenças de nicho são muito grandes é muito difícil você pegar indivíduos de espécies diferentes com comportamentos totalmente diferentes e colocá-los pra cruzar de maneira natural então por causa do comportamento esses indivíduos não vão cruzar se eles não vão cruzar não vai ter tentativa de formar uma nova espécie não vai ter tentativa de ter uma especiação tá pra vocês terem uma ideia tem até a ideia da parte química dos ferormônios lembrem que os animais tem essa atração química tem essa atração dos ferormônios indivíduos da mesma espécie já não são atraídos por ferormônios que não lhe agradam imagina indivíduos de espécies diferentes tá então quando você não tem o mecanismo da especiação quando você não tem a formação de uma nova espécie por causa de um isolamento comportamental um isolamento reprodutivo que visa o comportamento dos indivíduos tu vai chamar de isolamento etológico tá aí com isso eu duvido tu precisar assistir outro vídeo e eu duvido ei olha pra mim eu duvido tu assistir outra aula sobre isolamentos pré-zigóticos tá o tipo que a gente vai falar agora olha pra cá são os mecanismos de isolamento reprodutivo pós-zigóticos ou como as pessoas dizem que esses mecanismos são os mecanismos que dificultam a especiação por que dificultam a especiação porque eles dificultam a formação de novas espécies porque se tem isolamento reprodutivo não tem como misturar se não tem como misturar não forma nova espécie beleza aí o que que acontece esses isolamentos reprodutivos pós-zigóticos o nome já tá dizendo olha pra cá pós vem ei pós-fecundação ou seja os gametas dos indivíduos diferentes preste atenção eles podem até se juntar eles podem até fecundar mas mesmo fecundando você ainda vai ter isolamento reprodutivo ou seja você ainda vai ter indivíduos ó de espécies diferentes ou seja não tem especiação você não consegue formar um novo indivíduo aí o que que acontece presta atenção como a gente sabe que isso aí é pós-zigótico ei pós-fecundação o primeiro mecanismo pós-zigótico que eu preciso que vocês não esqueçam é o que nós chamamos de mortalidade do zigoto o que é isso preste atenção aqui em mim vê como tá aqui no quadro caso você tenha preste atenção caso você tenha ó a fecundação lembrem que quando você pega esse termo fecundação você sabe que isso é junção de gametas ó você sabe que isso aqui monstrião é junção de gametas então o que que acontece olha pro tio aqui caso você tenha a junção de gametas de espécies diferentes mas o danado do zigoto que é pra ser formado não forma ó você vai ter junção de gametas de espécies diferentes imagine indivíduo A indivíduo B ó os gametas eles vão se juntar massa perfeito mas eles se juntam eles fazem fecundação mas você não tem formação de gameta ou se o gameta for formado ele morre ou se ainda na fase melhor de gameta não zigoto se o zigoto for formado ele morre então não pode esquecer disso tá ó você vai ter fecundação vai ter junção de gametas diferentes beleza se você tiver essa junção você não tem formação de zigoto você não vai ter formação de zigoto agora ô Andrei mas eu conheço uma história que o zigoto foi formado mas ele morreu mortalidade do zigoto tá por isso que nesse caso de mortalidade mesmo você tendo ó uma junção de gametas uma formação de um zigoto ou uma não formação a gente chama isso de mortalidade do zigoto tá não pode esquecer disso depois da mortalidade do zigoto olha pra cá eu vou ter a inviabilidade do híbrido eu vou ter a inviabilidade do híbrido o que é que eu preciso que vocês não esqueçam dessa coisa híbrido olha quando você pegar esse termo híbrido pode ter certeza que um híbrido é um indivíduo formado pela junção de duas espécies diferentes o danado híbrido olha pra cá ele é um indivíduo formado presta atenção o indivíduo formado presta atenção pela junção ó pela junção de espécies diferentes pela junção de espécies diferentes porque o que é que acontece lembrem que pra o indivíduo ser da mesma espécie os indivíduos eles vão ter que conseguir se reproduzir beleza e vão ter que gerar descendentes férteis porém eu posso pegar indivíduos de espécies diferentes e esses indivíduos presta atenção eles vão fecundar eles vão conseguir originar um novo ser esse novo ser que é gerado pela junção de gametas de espécies diferentes olha pra cá é o híbrido mas aí o que é que acontece o mecanismo pós-zigótico é quando você diz que ele é uma inviabilidade do híbrido um tipo de mecanismo pós-zigótico é a inviabilidade do híbrido e você pode acitar o que é um híbrido inviável um híbrido inviável é um híbrido em que você vai ter a junção de gametas você vai ter a fecundação você vai ter a formação do zigoto e e esse zigoto começa a se desenvolver ó passa da fase do zigoto como passa na fase como passa na fase do zigoto por isso que a gente não pode dizer que isso é a mortalidade do zigoto tá se liga tem muita gente que confunde isso tem muita gente que gosta de dizer que a mortalidade do zigoto é a inviabilidade do híbrido e não é a inviabilidade do híbrido um híbrido ele é inviável quando ele passa na fase do zigoto quando ele passa na fase do zigoto ele começa o seu desenvolvimento embrionário mórula plástula gástula mas aí o que é que acontece pra ele ser um híbrido inviável pode acontecer geralmente dois casos ou durante o desenvolvimento embrionário ele morre ó ele passa na fase do zigoto mórula plástula gástula aí durante essas fases embrionárias ele morre então se ele morre durante a fase embrionária pós-zigoto é monstrio ele é um híbrido inviável mas aí você pode me perguntar assim ô Andrei ele pode nascer esse híbrido inviável pode mas se ele nascer ele não vive muito porque ele tem uma baixa adaptabilidade ou vai ter problemas fisiológicos muito grandes beleza presta atenção o híbrido inviável não é aquele que só morre no desenvolvimento embrionário como muita gente fala por aí não tá cuidado que tem muita gente que fala por aí que o híbrido inviável é aquele que morre no desenvolvimento embrionário ei monstro não viu tem alguns híbridos inviáveis que eles nascem mas por problemas estruturais eles vão morrer porque eles são híbridos muito fracos são indivíduos muito fracos ou por uma baixa adaptabilidade eles não vão conseguir se adaptar ao ambiente natural porque ele é um indivíduo muito fraco tá cuidado com isso beleza isso é o que a gente chama de inviabilidade do híbrido você pode assim dar um exemplo aí rães cuidado que no ambiente que tem muitas espécies de rães você pode ter essa inviabilidade do híbrido porque rães de espécies diferentes elas podem copular os gametas eles podem fecundar mas aí vai se tornar um híbrido inviável cuidado tá ó cuidado com essa historinha das rães já teve provas por aí que falo delas tá cuidado com isso e o último mecanismo pós-zigótico é a esterilidade do híbrido olha esse é o mais fácil esse é o mais fácil o que é a esterilidade do híbrido ó são dois indivíduos de espécies diferentes que cruzam os gametas fecundam o híbrido se desenvolve normalmente dentro da barriga da mãe ou seja dentro da barriga do indivíduo fêmea tá dentro do útero do indivíduo fêmea vamos dizer assim ou dentro da estrutura reprodutora do indivíduo fêmea dependendo do animal que seja ei o híbrido vai nascer perfeito ele vai viver massa mas ele não se reproduz ele é estéreo porque ele é estéreo ó porque ele vai produzir gametas não funcionais os híbridos ó eles não conseguem formar células reprodutoras não funcionais ou células reprodutoras gametas inviáveis por isso que a gente chama isso de esterilidade do híbrido então preste atenção tá indivíduos de espécies diferentes vão conseguir copular vai ter fecundação de gameta vai ter desenvolvimento do embrião vai nascer o filhotinho ei mas o filhotinho não consegue se reproduzir porque ele é estéreo como esse indivíduo ele não consegue se reproduzir ele não é considerado uma espécie porque lembrem que pra ele ser considerado uma espécie ele tem que nascer ei tem que conseguir se reproduzir mas tem que ser fértil ele pode até ter o ato da reprodução mas os gametas deles são não funcionais deixando ele estéreo Andrei dá um exemplo disso agora o clássico disso aqui é a mula o clássico disso aqui é a mula que é uma mistura do jumento com a égua do cavalo quando se mistura o jumento com a égua duas espécies diferentes você vai formar um indivíduo mas esse indivíduo é um híbrido não é uma nova espécie porque ele é um híbrido ó porque ele é estéreo lembrem do começo da aula pra ser espécie tem que ter semelhanças morfofisiológicas tem que conseguir se reproduzir tem que gerar descendentes férteis beleza ei tem que gerar descendentes férteis e tem que habitar o mesmo ambiente como o danado do jumento com a égua ó não geram descendentes férteis ou seja a mula é estéreo por isso que o jumento e a égua são de espécies diferentes fiquem ligados nessas dicas tá então assim se vocês pegarem por aí questões sobre tipos de isolamento reprodutivo e tipos de isolamento pós-zigóticos não esqueçam tá mortalidade do zigoto inviabilidade do híbrido esterilidade do híbrido tu não vai errar mais questão nenhuma sobre isso tá ei não precisa tomar assistir vídeo nenhum sobre isso não tira um print disso aqui bota no teu caderno que eu resolvi teu problema sobre isso tá e assim se tu gostou da aula do tio tubo aqui ajuda o tubarão se inscreve no canal dá um like nesse vídeo ei pegue esse canal e distribui pros amigos ajuda na distribuição dele porque toda vez que tu faz o meu cardume crescer ele fica mais forte e ele ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você tá ó e deixa teu comentário aqui também pra eu saber o que tu tá achando do cardume beleza ei menino menina quero ver vocês aqui nas próximas aulas tá beijo no coração valeu tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti